Olhando o mercado, olhando as opções de mercado, eu acho que sim. Eu não sei se o Atlético vai ter dinheiro suficiente para contratar uma reposição a nível do Vitor Roque. Porque o nível do Vitor Roque é muito alto. Uma reposição a nível do Vitor Roque é muito cara. E não é cara para você pagar de primeira ali, para você contratar o jogador. É cara para você pagar salário. São salários de um milhão, dois milhões de reais por mês. Então, eu pensaria em Pablo, Romulo, Arriagada e mais um. Mas não para substituir o Vitor Roque, para dar um pouquinho mais de peso a esse banco de reservas. Eu acho que o Pablo tem condição. E eu considero que eu não estou me iludindo com o Campeonato Paranense do Pablo, não. Porque eu lembro ano passado, onde o Pablo chegou a ter um excelente momento no Campeonato Brasileiro. E o Vitor Roque era reserva, porque tinha acabado de chegar e tudo mais. Era um Pablo que dava conta, fazia gols, participava bastante.